André Viana Se fosse comparar você de linda estante É como uma pipoca sem refrigerante E eu não imagino uma noite longe desse amor A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabado, arco-íris sem flores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo agora André Viana Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Ah, você diz que eu sou maluco e só falo bobagem É que você provoca em mim uma tietragem E nunca apagou o mico quando o coração se apaixonou Pois é, se fosse comparar você de linda estante É como uma pipoca sem refrigerante E eu não imagino uma noite longe desse amor A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabado, arco-íris sem flores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo agora A minha vida sem você é um livro sem letras Um anel esquecido dentro da gaveta Um beija-flor carente no jardim sem flores Queijo sem goiabado, arco-íris sem flores Eu perto de você sou um menino bobo Que come chocolate e se lambuza todo Você é o roteiro da minha história Mais linda de amor que eu escrevo agora Agora Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Vamos embora, Lucas! Tô escorado na mesa Confesso que eu passo a minha madeira E esse é só me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumenta o volume da televisão Sabe que sou do Cial E tô no mundo dobrado Vindo com o modão Vindo com o Cial E eu já tô lembrando da gente fazer o amor Cial na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor Agora eu quero escutar esse povo de pau Cial na mão Cial na mão E eu já tô lembrando do Cial na mão E eu já tô lembrando do Cial na mão Cada voz e o Cial na mão 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 Anta e o Cial na mão A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando do Cial na mão Menino, anta! Seu do lado da mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor Se ele enganou Se ele enganou Gastou, troca o DVD O salão tá me faz sofrer O coração não entra Nesse jeito você Gastou, troca o DVD O salão tá me faz sofrer O coração não entra Nesse jeito você Não tem como for Gastou, troca o DVD Essa nota me faz sofrer O coração não entra Nesse jeito você O coração não entra Eu deixo você doenta Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Vamos embora Mandar um abraço para Marcos Noivo de Fabiana Profere? Santana Ontem Canta, pausada e defuna geral Tá lindo? Ao morrer Você Me deixando prisioneiro Desse amor Desse amor Luiz Henrique Divulgações Você fez Justo A você Eu me entreguei Solta a voz Me deixando prisioneiro Me deixando prisioneiro Me deixando prisioneiro Desse amor Desse amor Você me fez sentir o amor E hoje eu sinto Essa dor Chegou, entrou na minha vida E me deixando prisioneiro E me deixou Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, desse amor, desse amor, desse amor. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, desse amor, desse amor, desse amor. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, desse amor, desse amor. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, desse amor. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, desse amor. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, desse amor, desse amor. Você foi cortando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, desse amor, desse amor. Valeu! Emissão! Interpol, que todo mundo! Vem, mana! Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Virão Jorge! Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira E aí! Uh, 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 baby Mas foi que está só Se mande de amor Quem está descendo? Falando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seus olhos Pra lhe deixar louco Magalinho em dor Eu sei que você tem Sua porra é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro E aí, tudo bom? Mamar assim Jamais de ser até Se você não tem mais Uma grande surpresa Vivo assim A se morrer de amor A se morrer de amor Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Eu sei que você tem E aí, tudo bom? É do seu jeito Já é infeliz Coração quebrado E orgulho inteiro Cantar é pau da louco Não vai assim Jamais de ser até Se você não tem mais Não vai assim Jamais de ser até Se você não tem mais Uma grande surpresa Vivo assim Vivo assim A se morrer de amor Vivo assim Jamais de ser até Se você não tem mais Uma grande surpresa Vivo assim A se morrer de amor A se morrer de amor Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Que veio te buscar Você vem comigo Ou por bem Ou por mal Ou eu pego esse porra E me trupar Anota Vem cá, olha Anota Mas eu Eu não tô escutando Eu não tô escutando Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Que veio te buscar ali Você vem comigo Você vem comigo Ou por bem Ou por mal Eu pego esse porra E me trupar Eu rogo a baiana Mas eu levo você Sou eu que trabalha Sou eu que trabalha E para sua comida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero Por isso eu quero entender Me mande embora Me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Que veio te buscar Que veio te buscar Você vem comigo Ou por bem Ou por mal Eu pego esse porra E me trupar Vem cá, olha a baiana Mas eu levo você Sou eu que trabalha Eu amo E me mando E para sua comida Sua roupa, seu carro E sua bebida Por isso eu quero E tenho direito De ter você Com essa fada Pra mim Por isso eu quero picão Me dê você, mulher, safada pra mim É um bumerete, meu bem Vamos embora, minha mãe A tua esposa Um pegado violão Um pago, uma cerveja, um esquilo, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando no tempo do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Ai, mais dez Eu não fiquei com ninguém Não vi ele, mas me enganei de novo Perdi a cara Mais uma vez eu também morre com você Mais uma vez o meu coração deu perder E a culpa é sua Se estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava e agora fala E droga de amor é isso que eu sentia Seu ordeu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou uma desgraça pra você Exclusivo Luiz Henrique, divulgações Um pegado violão Um pago, uma cerveja, um esquilo, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando Eu tô dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Eu não fiquei com ninguém Esmerando Eu confiei demais Tu me amei de novo Pebrei a cara Mais uma vez eu também morre com você O meu coração, meu bebê E a culpa é sua Se estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E aí na minha palavra Eu vou lá na casa Pra falar Que droga de amor é isso que eu sentia Seu ordeu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou a desgraça pra você Mara, 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 Mara Mara, Mara, Mara Vinda, comigo Eita, filho da dor Lasquei Matiabe Por favor Quantas noites eu semelho e sou assim Rolando na cana e sempre dormindo Quantas noites eu fiquei chorando E eu buscando esbriado Você não ligava para a minha dor Não queria saber do meu amor Não existe nada para me consolar Você jogou fora do amor que eu te dei Examei a vida do inferno pro meu coração Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu E só vai, Miguel Eu te amei como ninguém mais se amou Boneco, não parece o Miguel de Jupará? Eu te amei como ninguém mais sofreu Quantas noites eu semelho e sou assim Rolando na cana e sempre dormindo Quantas noites eu fiquei mega E eu esqueci de me despedir Você jogou fora do amor que eu te dei Desde a minha vida do inferno pro meu coração Eu te amei como ninguém mais se amou Eu sofri, André Como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais se amou Ló Eu sofri como Ló e família Eu perdi, mas você também perdeu Valeu Daqui a pouquinho na cidade de São Lourenço da Mata Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Daqui a pouquinho você curte Augusto César E o mundo virou, 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 virou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe o mundo gira E a boa saudade vai continuar Desapega e conta pra outro as suas mentiras O novo que eu sonriso hoje prefiro o meu De quando apanhar meu coração aprendeu A ser a força de quem não me queria por perto Mas a quem perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, mas por tempo passa o mundo de ir Tá com saudade, vai gostar lá Desapega, me conta pra outro as suas mentiras Não amo que eu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A salvação de quem não me queria por perto Mas já que me perguntou, quer saber como estou Com mil vezes legal o que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou E o girou, 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 girou E você rodou Agora mais outra, Gaspá Não adianta brigar se a gente não se tente Eu te explico, mas você não compreende Não me olhe assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é passe Meu coração não é tapete pra você pisar Tentar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou dar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar E então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Não vai Puxa o seu tempo, segue o seu caminho Que daqui pra frente tô indo sozinho Essa relação que eu já perdi Que daqui pra frente tô indo sozinho Ligar se a gente não se tente Eu te explico, mas você não compreende Não me olhe assim, não toca em mim Não passa por acampou e é passe Meu coração não é tapete pra você pisar Tentar e rolar Sua decisão já foi tomada e eu não vou dar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Então vai Puxa o seu tempo, segue o seu caminho Que daqui pra frente tô indo sozinho Essa relação Eu já perdi demais Então vai Então vai Para aí Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Agora sim, bora fazer mais uma Essa parte especial pra minha esposa Carol Eu já perdi demais Eu já perdi demais Eu já perdi demais Que eu não volto atrás Eu já perdi demais Eu já perdi demais E eu já perdi demais O que faz a nossa vida caminhar pra frente O que faz a nossa vida? Eu já perdi demais 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 Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Alô Marcos, parabéns Marino de Karina aí, gostei Alô Marcos Se der sorrida, nada se leva De novo por todo mundo espera O amor que veio pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar Faça o ar, mais nozinho! Seu nervinho Obrigado pela oportunidade! Vem! 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 Nem sei O que dizer A emoção tomou conta de mim É como ver o sol nascer Pela primeira vez E no teu sorriso pra mim Baby, quando você chega Tudo vira verão E o corpo ardente Aquece o meu coração Baby, quando você fica comigo Vira um menino Me transformo Que nem me reconheço Baby, você É tão linda Que eu nem sei Se eu te mereço Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Um abração para a Valéria Da Rua da Linha Confere Beleza, Urema? Beleza Tá pegado Vamos matar a saudade, Lucas? Vamos, que Deus Bora, no bregão Basta embora Basta embora Eu descobri Amor em seu olhar Sou tão feliz Quero ver Espalhar Espalhar Ao mundo Vou mostrar Quando te vi Jacó e Amanda Queria te dizer Jacó e Amanda É para mim És para mim, amor O amor que eu tenho Querer Nos teus olhos Eu achei Razão, galera Para viver Tudo bom, né? Quando saímos Lado a lado Do jardim Senti que o mundo Do corpo Foram feitos Para mim É seu amor Que faz Que com que eu Me sinta assim Minha vida Ao teu lado Não tem fim É o Richard É o Richard Foi você quem quis assim Acabar com o nosso amor Sem motivo Chega ao fim Tudo agora termina As lembranças que guardei Até hoje eu não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Acabar o que mal começou Acabar o que mal começou Porque você é o meu único amor Os momentos que passei Até hoje eu não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Não consigo mais te amar Não dá Acabar o que mal começou Porque você é o meu único amor Patinho Um, dois, um, dois, três e... Luiz e divulgações Esse sim é moral Nessa vida tudo faz Continua a esperar Por alguém que ainda creia O amor que tem pra dar Minha história Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem Como eu Dona velha Dona velha Um abraço Seu filho dormiu Tudo visto Tudo visto Tudo visto Aqui um dia Pudesse muito amor Litar Mas você Mas você Com essa fama Parte sem me avisar Minha história resumo É como rixas Gente jovem Como eu O amor O amor O amor O amor O amor Tudo que é gostoso a gente pensa e repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Se o amor a dois é muito bom a gente me vê Triângulo no rejeito porque eu quero só você Eu grito seu nome, você não me ouve Eu vou se acostumar com o seu Quem olha pra mim vai ver você inteira É uma grande besteira, capaz de uma vez Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Com o nosso amor Com o nosso amor Tudo que é gostoso a gente pensa e repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Se o amor a dois é muito bom a gente me vê Triângulo no rejeito porque eu quero só você Eu grito seu nome, você não me ouve Eu vou se acostumar com o seu Vai ver você inteira, vai ver você inteira É uma grande besteira, capaz de uma vez Glória 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 O nome dele é lista de caralho. Italo, Júnior, Lusa, Godó e Russo, aquele abraço. Eu não posso mais me segurar, me aprisionei no seu olhar. Se você soubesse o meu pensar, me devoraria no piscar. Tudo em você é mais bonito, sei que você não liga pra mim. E eu já não tenho mais saída, vou criar coragem e ser feliz. Você me causa um tesão incontrolável, você me deixa refiado de amor. É tão goçoso sonhar com você, é tão real que me causa prazer. E eu não penso mais em nada. É tão goçoso sonhar com você, é tão real que me causa prazer. E eu não penso mais em nada. E eu não penso mais em nada. E eu não penso mais em nada. Eu não penso mais em nada. Eu não penso mais em nada. E eu não penso mais em nada. Boa e a coragem sem permiso Você me causa um tesão incontrolável Você me deixa refiado de amor Tô gostoso, sonho com você Não é algo que me causa prazer Eu não penso mais em nada É tão gostoso, sonho com você É tão eu que me causa prazer Eu não penso mais em nada Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar Quero em você lutar Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te beijar Quero em você lutar Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Eu quero ter uma creche com você Quero te beijar, quero te amar No amor, no amorzão Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar Quero te amar Quero em você nadar Meu amorzão Olhando em teus olhos Desconfio Que existe alguma coisa pra dizer Me fala de uma vez Não tenha medo Pois amanhã talvez Já seja tarde Pois amanhã talvez Já seja tarde E quem é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? De onde ele vem? E o que ele faz? Nas horas livres Assina aí, porra Me diz por quê Cadê o papel? Ele roubou assim a minha vida É o nadrão Que me roubou os olhos Se cresce agora e vai Já é tão tarde E leva o guarda-chuva Porque vai chover Não quero que por mim Você se atrase Me veja que ciumento Feito louco Sorri em vão Billy Joe Você fica tão bem Com esse vestido azul Não pensa mais Não pensa mais E não me escute Se me ouvir chorando Me deixa só Tô escutando Pra que eu possa Arrumar as minhas malas Perdoa Se eu pergunto Novamente E quem é ele? E aí, da vaqueirama! Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral! Venha, no mozão! Quero ver porra, é porra, venha! E quem é ele? É hoje, hoje é Gaia! Em que lugar se apaixonou, moço? De onde ele vem? De onde ele vem? E o que ele faz Nas horas livres Me diz por quê? Ele roubou assim a minha vida É o ladrão É o ladrão É o ladrão É o ladrão Que me roubou Sonhos E quem é ele? Em que lugar se apaixonou, moço? De onde ele vem? E o que ele faz E o que ele faz Nas horas livres Me diz por quê? Ele roubou assim a minha vida É o ladrão Que me roubou Que me roubou Os olhos Caiu a porra aqui, Edson Essa é pra doer o coração Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse o meu defeito Não sou do tipo Que você Tanto sonhou Nem mando flores Com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Primeiro vou chorando Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Fala pra mim A nossa hora de paixão É bom lembrar Quando deitar Seu Não vai perder o sono Com o teu cheiro Pra não ficar soplendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus efeitos Mas vezes as que te amei Se vai me aceitar O seu efeitos Sempre sonhei Exclusivo Luiz Henrique Divulgações André Viana Pra aprofundar lá dentro Do seu coração Magali Pra você Não morro Não dejeito Não ser romântico É esse o meu defeito André Não ser romântico Não sou do tipo Que você Tanto sonhou Me mando flores Com poemas de amor Eu sei Nené, o Flávio E agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar O meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez Maciel, 24 anos É bom lembrar 24 anos de casamento E Maciel Cara que pobre Eu se esposa Os seus efeitos Mas mesmo assim Te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu Sempre sonhei Você é tudo o que eu Sempre sonhei Até dessa lhesitinha No lado Você é tudo o que eu Sempre sonhei Já foi minha Agora pode ser De quem quiser Ô miserável Você já foi toalha Pro meu rosto Hoje é tapete Pros meus pés Não sou mais aquele idiota Que você deixou pra trás A gente ficou uma vez E eu fiquei querendo mais Você sempre com essa mania De brincar De namorar Você fica com um de outro Mas só por brigar Sou diferente Você pode ver Não foi tão ruim Eu acho melhor você se controlar Procura outro cara Pra você chorar Não fui te glorando Porque não te quer Porque eu sou o homem De uma só mulher Já foi minha Agora pode ser De quem quiser Deidinha Olha, deidinha Você já foi toalha Pro meu rosto Hoje é tapete Pros meus pés Já foi minha Agora pode ser De quem quiser Você já foi toalha Pro meu rosto Hoje é tapete Pros meus pés Luiz Henrique Divulgações Este sememora Dequilo do banco Cadê você? Bota a cara aí Vem 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 Idiota E você deixou pra trás A gente ficou uma vez E eu fiquei querendo mais Um salve Você sempre com essa unia De brincar, de namorar Você fica Eu sou diferente Você pode ver Não foi tão ruim Eu fico com você Mas pra mim já deu Tchau, tchau Bye, bye Eu acho melhor Você se controlar Procura outro cara Pra você enganar Não fique implorando Porque não se quer Eu não sou mais homem De uma só mulher Já foi minha Agora pode ser De quem quiser Você já foi toalha Pro meu rosto Hoje é pra frente Pros meus pés Já foi minha Agora pode ser De quem quiser Você já foi toalha Pro meu rosto Hoje é pra frente Pros meus pés Já foi minha Agora pode ser De quem quiser Você já foi toalha Pro meu rosto Hoje é pra frente Pros meus pés Já foi minha Agora pode ser De quem quiser Você já foi toalha Pro meu rosto Hoje é pra frente Pros meus pés Vamos e vai! Vamos embora Fazer as pulsadeiras Valeu Pá, parabéns Valeu Pá, parabéns O tempo foi passando Eu fui me apaixonando Mais e mais Guardando em segredos Numero E meus sonhos Fazendo amor 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 E quando sonho Acordo Coisas Estou Preciso Preciso sentir você E o meu corpo Em mim Gata não me deixe Sem você Não fujas mais De mim Preciso sentir você E o meu corpo Em mim Gata não me deixe Sem você Não fujas mais De mim Vem aí companhia Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral O que de repente você Me disse um adeus De repente você E minha luz Me deixou Não só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou Seu asca E me deixou Tão triste assim Sem ter você Que Deus a tenha Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Não aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Se você quer saber Se você quer saber Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Eu te prometo 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 Meu amigo Ronaldo Vamos embora A pedidos